Final de ano chegando e hoje falando de moda eu quero mostrar looks para o final de ano mesmo para o seu Réveillon que pode ser na praia pode ser aqui na cidade pode ser no campo pode ser aonde você quiser o importante é que você esteja feliz então vou dar algumas dicas queria agradecer a Lara da agência Newton Oliveira ou Newton meu amigo eu só tenho que agradecer por esse ano de parceria com o Júlio Guedes e com fica a dica saiba que eu te amo muito eu te admiro muito como profissional muito obrigado por tudo bom looks praia tá esse vestido da Rosa Chá que é um vestido em tecido mais amassado mais confortável bem menina eu coloquei com uma rasteira mas poderia ser colocado com tênis se ela quiser às vezes com uma festa mais poderosa pode colocar um salto tá gostei bastante acho bem clean para as pessoas que querem um look mais pelado mais à vontade bem praia pegando a mesma linha praia né mas assim eu falo praia mas não é que só pode ser usado na praia não porque como se trata de um vestido de lese longo é é um vestido que as coleções apresentam mais as suas sub coleções que chamam de resort né então ele dá esse aspecto bem leve mesmo bem verão bem praia para usar solto para usar descontraído para usar com uma rasteira então para quem não gosta de curto tem esse longo de lese da leliz que eu acho incrível dá para colocar uma pachimina por cima se quiser dá para colocar um colete jeans um colete branco de malha que fica incrível também tá bom vamos deixar um pouco mais poderosa não antes eu vou falar dos shorts o que acontece pegando essa mesma linha né às vezes vocês quer passar super à vontade com shorts então coloquei esse shorts da fórum é com o top da osclem e daí a gente compôs com essa camisa de seda da leliz que ela fica mais descontraída porque às vezes a pessoa não quer só colocar o shorts e top por ser curto né então coloca essa camisa que é leve para dar uma cor poderia ser qualquer cor de camisa nós pegamos essa estampa verde porque fica bem bacana eu gosto muito a estampa é linda mas podia ser com amarelo podia ser com vermelho pode ser da cor do que você quiser para o seu ano né muitas pessoas usam vermelho amarelo por causa de dinheiro vermelho por causa de amor né então você escolhe a sua cor predileta e coloca nesse look que fica bárbaro agora dois looks mais poderosos é esse vestido em alfaiataria da animale é um o que acontece esse decote é bem profundo né quer dizer a mulher fica muito sensual essas aberturas que não são da um digamos assim não fica aberto não fica mostrando tanto corpo ela dá uma intenção e gosto muito também do das costas que fica toda pelada mas fica um vestido super firme ao mesmo tempo que ele é profundo ele dá uma segurança por causa do busto quer dizer a mulher fica poderosa de rasteira a salto e o último look o que é este vestido da leliz ele é todo em seda pura e bordado com canotilhos prata então é eu quis colocar a lembrando assim ó vamos por no vestido da animale eu coloquei uma sandália azul bem clara realmente para dar esse tom claro nesse já nesse vestido da leliz eu quis ir com uma sandália um pouco mais forte de cor por isso que esta pink com o salto mais alto quer dizer tipo assim ó peguei do meu closet um vestido escolhi lápis um salto pronto e tô pronta para o meu réveillon né é assim que eu vejo essa mulher está com esse vestido para quem gosta de brilho é um vestido mais solto ele não é tão próximo do corpo quer dizer para dar realmente esse caimento por ser mais pesado escolhe seu look todos aqui no julio guedes lembrando que eu tenho trabalho com várias marcas peças de coleções anteriores mas assim gente é um espaço de moda e uma coisa a marca ea qualidade não tem coleção e eu comprovo isso para vocês tô esperando a visita de vocês muito obrigado ó feliz ano novo feliz escolha do seu look de ano novo e eu tô esperando vocês aqui na loja vem escolher seu look tem esses e muito mais